Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo bem legal pra vocês. Hoje eu vou contar 7 grandes mentiras que eu já ouvi falar sobre o Uruguai. Beleza? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você conseguir outras cidadanias, outras residências por domicílio, trocar a sua residência fiscal para outro país, abertura de empresas no exterior, abertura de contas bancárias no exterior, fazer investimentos no exterior, seja financeiro, seja investimento imobiliário e por aí vai. É você ter uma diversificação internacional, não é simplesmente ir para um país e pronto. Bom, vamos lá, eu gostaria aqui de realmente expor algumas mentiras que eu já ouvi na internet ou de, às vezes, alguns clientes vêm e acabam escutando outros youtubers ou sites que entraram profissionais ruins e acabam ficando mal informados e acabam, às vezes, entrando, pagando esses profissionais e tendo alguns problemas. ou, às vezes, tentando fazer, escutando certos youtubers, entrando em certos sites e tentando fazer processos sozinhos e acabam entrando em fria. Então, pessoal, eu sou de Porto Alegre, eu já fui muitas vezes para o Uruguai. O pessoal do Rio Grande do Sul tem uma facilidade de ir para o Uruguai, já tem uma... a cultura é muito parecida, os uruguaios já estão acostumados com os brasileiros, mas muito mais com os gaúchos e a gente sabe de muita coisa. Mas, para saber sobre esses processos, você tem que estudar. E eu mesmo já cometi alguns erros e esses erros, eles são consertados, eles são melhorados com estudo. E, assim, no meu estilo de trabalho, é trabalhar junto com advogados, não despachantes. Não estou querendo diminuir o trabalho de um despachante. Eu estou querendo dizer que um advogado, ele conhece muito mais, ele estudou muito mais. Certo? Obviamente, ele cobra muito mais. E ele tem várias paraligos, despachantes, todo mundo que trabalha para ele. E ele pode tirar você de uma fria. Ele pode ajudar a consertar um processo. Ele pode ajudar a consertar um erro, algum problema de documentação, ou te direcionar de uma forma melhor. Então, eu sugiro você, antes de escolher um profissional de internacionalização, perguntar se ele, naquele país que você está escolhendo, se ele trabalha com advogados, não com despachantes. Certo? Porque, senão, você faz sozinho. Você tenta fazer o processo sozinho. Não sugiro você fazer isso também. Bom, antes de começar, eu gostaria aqui de falar sobre a nossa consulta internacional. É onde eu escuto você. Eu entendo a sua doença, Brasil. Eu tento te dar um receituário de, como se fosse, entre aspas, médico, sobre o medicamento, que vai ser o processo que você vai fazer junto ao nosso network internacional. Então, se você quiser fazer uma consulta, seja de 50 minutos ou de 25 minutos, vá a brasileirossemfronteiras.com.br, link na descrição ou no primeiro comentário. Nosso evento, também, que vai acontecer em São Paulo, dia 17 e 18. Nós estamos no primeiro lote com 50% de desconto. Não perca. A gente vai com esse lote até o dia 5. Então, não percam e já garantam o seu lote. Nós temos o nosso e-book gratuito sobre a Teoria das Bandeiras para você baixar aqui também. Certo? Mas, então, vamos lá? Vamos falar sobre as 5 maiores mentiras. Eu vou começar aqui com... Deixa eu deixar aqui o site da consulta. Sou com uma bem besta que começou quando eu comecei a fazer as residências, tá? Que faz muito mais tempo do que o pessoal que está fazendo hoje em dia. Principalmente do pessoal que mudou para o Uruguai e começou a ajudar os brasileiros de lá, como despachante. Tinha, assim... O pessoal tentava entrar em contato com os consulados ou com a embaixada em Brasília. E no site do consulado dizia que o consulado não fazia residências mais. Então, teve uma época que fazia, ajudava a fazer a residência permanente no Uruguai. E aí, quando a pessoa entrava no consulado, entrava na embaixada, dizia assim... Nós não estamos fazendo mais residência permanente. O que que acontecia? O cliente entrava em contato comigo e dizia... Olha, eu escutei que não se faz mais residência... Ou botava no meu YouTube, né? Nos comentários. Escutei que não estão mais fazendo residências permanentes no Uruguai. E é uma mentira, tá? Até se você entrar no consulado, qualquer consulado aí das capitais ou na embaixada, vai estar lá escrito, vão estar dizendo que não estão fazendo. Na realidade, não se faz no Brasil. Você tem que fazer o processo em Montevidéu, tá? O processo é feito lá. Você faz uma entrevista na imigração com todos os membros da sua família. E depois você tem que, uma segunda vez lá, pegar a sua cédula permanente, tá? A sua cédula definitiva. Então, você tem que ir duas vezes no Uruguai, certo? Ou se você estiver morando lá, né? Então, faz diferença. Então, só pra você saber, essa é a primeira mentira, tá? Segunda mentira. Consigo fazer todo o processo de residência sozinho no Brasil. Olha, você até consegue começar o processo. Consegue começar o processo. Porém, você vai lá, vai entrar no site, vai colocar alguns dos seus documentos, tá? Você precisa, na realidade, certidão de nascimento, não é casamento, é certidão de nascimento, atualizada, inteiro teor, tá? O pessoal acha que é simples, eu prefiro inteiro teor, apostilado. Você pode pegar uma cópia dela e colocar, né, no site lá. Você tem a certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal, também. Não precisa nem apostilar, pessoal. Só botar lá. RG, passaporte e a carteira de vacina, tá? Depois a gente vai falar mais disso. Você coloca todos os documentos lá e consegue abrir o processo sem problema nenhum. Aí você vai pensar, nossa, sou foda, consigo fazer isso sozinho. O problema é que, quando você quiser fazer o agendamento da sua entrevista na imigração, você vai ter que estar presente no Uruguai com a sua certidão de nascimento, tá? Original lá. E aí, o que que acontece? Você vai ter que viajar pra lá. E se você tiver que viajar pra lá, são três idas. Você vai ter que ir até lá, fazer o agendamento, voltar pro Brasil, porque você não vai conseguir fazer entrevista nessa época. Vamos dizer que hoje você comece o processo comigo, tá? A gente faz tudo isso. Você envia o seu documento pros nossos advogados lá, por FedEx, né? Ou DHL. Eles vão fazer o agendamento pra você e a sua entrevista vai ser lá por agosto. Então, se você tivesse que fazer sozinho, você ia até lá, né? Ia se hospedar lá, gastar essa viagem. E aí você poderia ser só um membro da família, obviamente. E você ia agendar. Aí ia voltar pro Brasil. E em agosto ia de novo com toda a sua família. E depois, daqui a mais ou menos, se fosse no começo agora, daqui a um ano, que o processo dura mais ou menos de 10 meses a 12 meses, aí você ia de novo. Ia ser três vezes, né? Achando que você ia fazer o processo todo sozinho do Brasil. Se você for pro Uruguai com o intuito de fazer o processo de lá e não retornar mais, aí sim, você consegue fazer todo o processo sozinho. Até porque, na imigração, eles também vão pedir o seu endereço do Uruguai. Aí você fez todo o processo sozinho, foi três vezes lá, chegou na imigração, eles vão perguntar, qual é o seu endereço e telefone no Uruguai, senhor? Aí você, não sei. Não sei, eu moro no Brasil. Você tem que ter um endereço e um telefone uruguaio. Se você já estiver morando lá, beleza, tranquilo. Se você não tiver, a gente indica que você dê o nosso telefone, do nosso escritório e dos nossos advogados. Eles vão te ajudar com tudo. Eles vão te dar todas as orientações de o que você tem que responder na imigração. E depois, sim, você vai na Direção Nacional de Identificação Civil fazer a sua impressão digital, foto e conferir os seus documentos para fazer a sua cédula provisória. Aí tem outra coisa. Você não vai receber a sua cédula naquele momento. Ela demora uns dez dias para ficar pronta. Aí o que acontece? Você tem que ficar mais dez dias lá esperando no dia da entrevista, né? Logo depois você vai na Direção Nacional de Identificação Civil receber a cédula provisória. Aí o que acontece? A gente pega uma procuração sua, você volta para o Brasil e a gente envia por FedEx para a sua casa. A cédula provisória só serve para se você estiver morando lá no Uruguai, para você ter um documento de identificação, né? Porque senão você vai ficar no Brasil com isso aqui só para ter de bonito, né? Aí depois de alguns meses a gente vai informar que foi aprovada a sua residência fiscal, legal, desculpa, por domicílio. E aí, sim, você vai esperar mais alguns meses para a sua certidão de nascimento ser homologada no formato uruguaio para que você possa voltar no Uruguai buscar a sua cédula de residência definitiva, de residência permanente. Então é isso, tá bom? Então uma assessoria de um escritório renomado, com credibilidade é essencial, porque acontece muito comigo, tá? De eu fazer o atendimento, a pessoa ir tentar fazer sozinha ou já tentar fazer sozinha. E aí quando teve o problema de perceber que não consegue fazer sozinha porque não mora no Uruguai e não quer lá viajar, aí a pessoa vem até mim e diz assim, ah, tu pode fazer o serviço de fazer o agendamento para mim? A gente não faz, tá pessoal? A gente faz só o processo inteiro, certo? Terceira mentira, a residência permanente não precisa ser renovada, é mentira pessoal. A residência permanente tem que ser renovada a cada três anos e a primeira vai ser dois anos e meio, por quê? Porque a gente está demorando um ano para fazer a residência. Então a primeira cédula, ela vai vir com dois anos e meio de data de expiração, de vencimento. Então ela tem aqui embaixo a expedição, tá? Está escrito em espanhol e português e depois está a data de vencimento. Antes da data de vencimento, você ou tem que ir para o Uruguai e tentar fazer isso tudo sozinho, ou você entra em contato com o nosso escritório, com a gente e a gente faz a renovação da sua residência para você. O custo não é o mesmo de fazer o processo todo de residência, é só uma renovaçãozinha e a cédula. Então você tem que ir uma vez a cada três anos, o ideal é que dentro desses três em três anos, você vá uma vez antes, tá? Você vai uma vez a cada um ano e meio, depois você vá uma vez, um pouquinho antes do vencimento, fala para a gente, a gente deixa já agendado, prontinho e você vai lá buscar a sua cédula. Em qualquer, daí, em qualquer departamento do Uruguai, como é na segunda vez que você vai buscar a sua cédula, num processo de residência, você pode ir em qualquer departamento do Uruguai. A primeira vez que você faz entrevista na imigração e que você faz a cédula provisória, você tem que ir em Montevideo, tá bom? Quatro, você precisa tomar vacinas de Covid para fazer a residência permanente. Não, você não precisa tomar vacinas de Covid, essas não são as vacinas. A vacina de Covid, pessoal, ela estava sendo pedido e ela pode sair e entrar, esse pedido, na fronteira, quando você vai entrar na fronteira, eles não pedem a vacina de Covid na realidade. Eles pedem que você tenha um seguro, um seguro, caso você tenha Covid e cair no hospital. Então, pode ser aqueles seguros de agência de viagem, bem simples, que eles emitem uma carta dizendo, a gente cobre se você tiver Covid e cair no hospital. É isso. Agora, se você tiver um surto no Uruguai e no Brasil de Covid, eles vão fechar a fronteira e vão te cobrar a vacina. Se você tiver a residência permanente já com o seu cartão, eles não vão impedir de você entrar no Uruguai, tá? Aí não. Mas se você for brasileiro, com documento brasileiro, você não vai entrar. Tem mais uma parte dessa questão aqui. Você não precisa de sarampo, de vacina de sarampo, se tem mais de 40 anos. Mentira. Deixa eu só explicar assim. As vacinas que você precisa para o processo são antitetânica, com menos de 10 anos, e sarampo, se você nasceu depois de 1967, tá? Se você nasceu depois de 1967, você precisa de comprovação da vacina de sarampo. No Brasil, não se dá mais a vacina de sarampo. Se dá tríplice viral duas doses, tá? Então tem que ser uma tríplice viral duas doses. O que que acontece? Eu, por exemplo, não achei minha carteira de vacinação. A gente toma quando é pequeno isso. A gente toma tríplice viral duas doses. Quem é jovem, tem menos de 30 anos, com certeza tem essa carteirinha. Então você só precisa comprovar, coloca no grupo de WhatsApp ali pra nós, a gente manda e pronto. Põe e-mail, essas coisas tudo. Pode ser eletrônico, tá? Agora, se você não tem, você vai no postinho, toma a vacina tríplice viral agora, depois de 30 dias, toma de novo duas doses e acabou. Se você nasceu depois de 1967, não tem problema, não vai te fazer mal. Não é vacina que o pessoal fica falando, tem controversial agora sobre essa questão de vacina. Não é esse problema. Quinta mentira, você pode se naturalizar o uruguaio se você morar lá entre 3 e 5 anos. Isso daqui nem eu sabia há um tempo atrás. Quando eu comecei a trabalhar com internacionalização no Uruguai, nem eu sabia. Uruguai é um dos únicos países do mundo, eu não conheço outro, que diferencia nacional, uma pessoa nacional, uma pessoa que nasceu lá, de um cidadão. Por incrível que pareça, uma pessoa que tem nacionalidade uruguaia é uma pessoa que nasceu lá. E essa nacionalidade a pessoa nunca perde, não pode renunciar, a pessoa sempre vai ser uruguaia. Certo? Caso você queira conseguir uma cidadania uruguaia, você não se naturaliza uruguai. Você passa por um processo de cidadania legal. O que é diferente do que, por exemplo, você ir para o Chile e se naturalizar um chileno. Eu vou explicar por quê. Deixa eu fazer aqui. Eu vou deixar aqui no link, para vocês darem uma olhada. Está dando barulho aqui de buzina. Aqui no Wikipedia mesmo está explicando direitinho. Eu vou deixar aqui para vocês também. Na questão do passaporte também. Mas aqui é muito importante vocês darem uma olhada aqui. Qual é o problema disso? Principalmente que eles diferenciam. Isso fica ruim até para as pessoas. Por quê? Você vai ter um passaporte. Você vai ter o passaporte. Você não vai deixar de ter um passaporte. Mas aqui no passaporte, onde está escrito nacionalidade, country, uruguaia, vai continuar escrito brasileiro para você. Se você é brasileiro, vai continuar escrito brasileiro. Qual é o problema disso? Quando você vai viajar com esse passaporte, vai criar confusão em alguns países. E, por exemplo, alguns países que exigem visto de brasileiro e não exigem visto de uruguaio, quando você chegar lá, a pessoa pode dizer não, você não vai entrar. Isso pode acontecer, pode criar confusão. Então, não é um passaporte que seja simples e direto, ao meu ver. Não é um passaporte que eu quero para mim. Enquanto eles não resolverem isso, não mudarem, não é um passaporte. E outra coisa, de acordo com a lei, se você conseguiu a cidadania legal e tem um passaporte, e vai lá e se naturaliza chileno, você perde a cidadania legal do Uruguai. Então, você perdeu isso. Certo? Por quê? Porque lá você está escrito nacional brasileiro. Aí você vai ser nacional chileno e brasileiro, o Uruguai não vai aceitar. E outra coisa, quando você entra, sei lá, no Brasil de novo, e você quer renunciar à cidadania brasileira, você não quer mais ser brasileiro, você pode fazer isso. O Brasil permite você não ser mais brasileiro. Mas, se você quiser ter só a cidadania do Uruguai, eles não vão permitir. Porque você não é um Uruguai. E ali no passaporte uruguaio vai estar sempre nacionalidade brasileira. Então, tem esse problema e as pessoas não conhecem isso. Quem pode ter nacionalidade brasileira é quem nasceu no Uruguai, ou quem é filho de Uruguai, ou quem é neto de Uruguai. São as pessoas que podem ser. Ah, se você é filho de... Seu pai é neto de Uruguai, seu pai se tornou uruguaio, e aí sim, depois de ter se tornado uruguaio, é um nacional uruguai que quer passar para você, eu acredito que isso possa acontecer, mas eu não tenho certeza e a gente tem que ver com o nosso escritório. Mas sim, isso é muito confuso, pouca gente conhece, mas eu quis trazer isso para vocês, porque as pessoas acham, ah não, mas eu vou pegar e vou virar o Uruguai para entrar um dia nos Estados Unidos. Vai que o Uruguai perca a necessidade de visto para os Estados Unidos. Aí eu vou entrar nos Estados Unidos com o passaporte Uruguai, ou vou tirar o visto pelo passaporte Uruguai. E se você chegar nos Estados Unidos e lá tiver nacionalidade brasileira? Então é uma confusão, tá? Seis. Essa daqui é muito interessante, eu escuto toda hora. O Uruguai é um país caro. Mas assim, caro pessoal, por quê? Caro é relativo para mim e para você. Por exemplo, caro para você pode não ser caro para mim. Caro para quem ganha em reais pode ser barato para quem ganha em dólar. Caro para quem ganha em reais pode ser barato para quem ganha em euro. Barato para quem ganha em bolívar venezuelano ou peso argentino. Então depende muito. Uma coisa que eu vejo muito é que quando eu saí do Brasil, que eu lembro muito bem, o dólar estava a 2, pessoal. 2. E naquela época o brasileiro era rico. O brasileiro podia ir para a Disney e comprar um monte de coisa. O poder de compra do brasileiro era alto. E o poder de compra diminuiu por a menos da metade, pessoal. Então naquela época que o dólar era 2, o Uruguai não era caro. O pessoal ia para o Uruguai. Era do Rio Grande do Sul. O pessoal ia para o Uruguai. 2011, 2012. O pessoal todo ia para o 2010. Muita gente ia para o Uruguai. E não era caro. Hoje está caro. Por quê? Porque o Brasil não tem poder de compra. A moeda brasileira é um lixo, pessoal. Eu sei que vai ter um monte de gente aqui nos comentários me xingando, dizendo, ah, mas é para você porque você ganha em dólar. Sim, porque eu ganho em dólar. Por quê? Porque para mim, eu morava na Flórida, gastava 7 mil dólares um casal. Hoje eu gasto metade aqui no Panamá. E eu considero o Uruguai ok. Se você falar para um americano que ele sai da Flórida, um casal de aposentado, tá? Americano que gasta 5, 6 mil lá na Flórida. E eles forem para o Uruguai gastar 4, eles vão dizer que o Uruguai é barato. Certo? Então, eu vou mostrar aqui no site Nambio que tem o Current Cost of Living Index. Se vocês olharem aqui, esses valores aqui, esse index aqui, é comparação com Nova York, tá? Nova York é 100, 100, 100, 100, 100. Como vocês podem ver, tem aqui Cost of Living, Rent Index, Cost of Living Plus Rent Index, Groceries Index, Restaurant Price Index, Local Purchase Power Index, tá? Se vocês colocarem aqui, vamos botar São Paulo. São Paulo. Olha só, São Paulo, custo de vida é 38, o aluguel é 14, o aluguel mais custo de vida é 27, compras no supermercado 36, restaurante 33, e o poder de compra 29. Agora vamos botar Montevidéu. Opa. Montevidéu. Obviamente, Montevidéu é 56, o aluguel também é baixo, aqui, ó, 14. Custo de vida mais aluguel é 36, aqui o supermercado é mais caro, é 52, mas é metade de Nova York, pessoal. Metade de Nova York. Restaurante 48, metade de Nova York. Local Portion Power, o poder de compra deles é alto, é 61, é 61. Se você colocar aqui, São Paulo de novo, é o dobro, o poder de compra no Uruguai, é o dobro do Brasil. Então, se você pensar realmente para o Uruguai, o Uruguai é caro? Não, é uma mentira. Tá bom? Se vocês olharem aqui, nesse site tem o custo de vida, aqui tem todas as coisas. Aqui, se você olhar, uma família de quatro pessoas, estimado o mês, vai ser 3.137 sem aluguel. Aí tem um negócio aqui que você pode estimar tudo, pode colocar, se você tem carro e tal, não sei o que. Aí uma pessoa sozinha sem aluguel, vai ser 880 por mês, barato, tá? Montevidéu é 16% mais caro do que aqui no Panamá. Aqui no Panamá é barato também. Mas o aluguel em Montevidéu é, na média, 37% mais barato que aqui no Panamá. Então, é uma mentira. Na minha opinião, é uma mentira. E a que eu mais gosto, a sétima grande mentira sobre o Uruguai, que eu escuto assim, em praticamente todos os youtubers. Todos os youtubers, é claro que você vai pegar advogados que têm mais conhecimento, principalmente tributário, que não vai falar isso. Mas youtubers que não conseguem entender, é assim, olha, de 10 canais, você vai pegar 9. Ou até 10 às vezes, olha, eu vou te dizer. Falando besteira. Você não precisa pagar impostos no Uruguai por 10 anos. Olha, velho. Imagina, se você não precisasse pagar impostos no Uruguai por 10 anos, que seja imposto de renda, né? Eu ouvi pessoas assim, com nível bom, assim, pessoas inteligentes, dando entrevista em podcast, tá? Falando que pessoa, né, ficou um tempo no Uruguai, ficou um tempo na Espanha e tal, dando entrevista em podcast, dizendo assim, o legal do Uruguai é que você vai lá e pode ficar 10 anos sem pagar imposto. Isso faz uma grande diferença, porque mesmo sendo caro, você consegue economizar imposto. Cara, isso daí é uma ignorância, velho. Você acha mesmo que se o Uruguai, você não precisasse pagar imposto durante 10 anos e realmente tem uma isenção de 10 anos, eu vou explicar. Cara, o Brasil inteiro mudava pra lá. O Brasil inteiro mudava pra lá. Imagina não pagar imposto 10 anos, depois você ia embora, né? Mas não é assim que funciona, pessoal. O Uruguai, ele tem um sistema territorial de impostos, tá? Territorial. O que que significa? Que nem aqui no Panamá e Paraguai. Só que ele não é tão bom assim que nem o o Panamá e o Paraguai. O Uruguai é um país com muito imposto. Muito imposto. Não é um paraíso fiscal. É um país que o imposto de renda chega a 35%, tá? O imposto de consumo, o IVA, é 22%. Tem dois impostos de IPTU. Tem o tem imposto de riqueza. Tem imposto de herança. O imposto de riqueza, pessoal, é eles copiam muito a Espanha, né? É como se você passasse um IPTU tipo em PVA. Tem IPVA lá também, mas é como se você passasse um IPTU em cima de todo o seu patrimônio que está dentro do Uruguai. Todo o seu patrimônio. Digamos assim, você tem sei lá, 5 milhões de dólares lá dentro do Uruguai. Todo ano eles vão passar tipo de 0,5% a 1%, ali de 0,5% a 0,7%. Todo ano você vai pagar em cima de todo o seu patrimônio. Todo. Imóveis, líquido, tudo. Empresa, tudo. As empresas também pagam. Então assim, é bizarro. Bizarro. Agora, se você tem um patrimônio, se você é residente fiscal, tudo isso se você é residente fiscal. Porque se você for residente por domicílio e viver fora do Uruguai, não. Tipo, eu sou residente por domicílio e não pago imposto lá. Nenhum. Zero. Agora, se você é residente fiscal, você vive mais de 183 dias lá. tá? É residente fiscal. E tem patrimônio fora do Uruguai, aí, você só vai pagar impostos, presta atenção, não tem patrimônio dentro do Uruguai, não tem empresa no Uruguai, não tem renda no Uruguai, só tem patrimônio fora do Uruguai, você só vai pagar impostos em dividendos e juros, só dividendos e juros que vem capital de fora do Uruguai. Certo? Se você trouxer para o Uruguai. Certo? Aí, o que que acontece? Você vai pagar, você vai pagar 7% tá? De imposto em dividendos e juros. Isso é para todo mundo. Porém, para quem está indo para o Uruguai e sendo residente fiscal lá, iniciando a vida lá agora, eles dão para você uma isenção de 10 anos para você não pagar nada em cima dos seus dividendos e juros. Certo? Você não vai pagar nada. Zero. Você vai ser residente fiscal lá, mas são 10 anos mais o ano atual, então são 11 anos. E depois, ao invés de 7%, você vai pagar 12. 12% porque você escolheu ter a isenção. Certo? Então, a partir dali, você vai pagar 12%. Não tem não pagar imposto. Você tá escolhendo uma isenção ao invés de pagar 7 desde o início, você vai pagar 12 depois de 11 anos. Somente em dividendos e juros. Porém, tem uma grande sacada. Essas leis de offshore que acontecem no Brasil, que as pessoas faziam diferimento tributário. O que é diferimento tributário? Você tem uma empresa Bahamas, BVI, Panamá, na qual você investe nos Estados Unidos, ganha de capital, você compra, vende cripto, você compra, vende ações, etc. E aí, você não tira o dinheiro dela, o lucro, porque você quer deixar para os seus filhos, para fazer a sucessão, etc. Fazer a... Não pagar imposto de herança, etc. E agora, o Lula tá começando a cobrar mesmo que você não distribua, o Uruguai permite que você faça esse tipo de diferimento que o Brasil não permite mais. Então, qual é a grande sacada de vários empresários? Os empresários, eles não estão mudando diretamente para o Uruguai, tá? Mas eles dão saída fiscal do Brasil, certo? Permanece menos de 183 dias no Brasil, eles têm que ficar menos de 183 dias, não têm mais conta bancária pessoa física, eles têm a holding no Brasil, eles não têm mais investimentos financeiros no Brasil, etc. Isso tudo dentro da lei. E aí, o que que eles podem escolher? Eles podem escolher viver no Uruguai 183 dias ou tem um outro tipo de isenção no Uruguai que é diminuir o tempo substancial, que é diminuir esse tempo de 183 dias obrigatório para ter residência fiscal para zero, investindo um milhão e meio de dólares em um imóvel ou vários imóveis ou 550 mil mais ou menos em um imóvel e 60 dias de permanência. Aí, o que que a maioria está fazendo, muitos clientes que a gente faz, é a pessoa compra o imóvel em punta, passa janeiro e fevereiro lá, mais ou menos 60 dias, fica menos de 183 dias no Brasil Brasil e o resto do ano viaja. Vira residente fiscal no Uruguai, continua com as suas roads BVI, Panamá, Bahamas, Cayman, faz o diferimento tributário, não paga o imposto de herança, não declara mais nada para o Brasil, a não ser as empresas que tem no Brasil e pronto, continua assim. Pode ainda tirar os dividendos dessa empresa durante 10 anos e levar para o Uruguai para comprar patrimônio lá e etc. Ou viver desse patrimônio. Beleza, pessoal? Então, é isso que é verdade, não que você não tenha imposto que o Uruguai é um paraíso fiscal e tal. Aqui no Panamá tem muito mais liberdade, no Paraguai tem muito mais liberdade, uma hora dessas eu vou fazer um vídeo também sobre as mentiras do Paraguai, que também especialistas no Paraguai falam um monte de coisas sobre as mentiras do Panamá também e as mentiras dos Estados Unidos. Também tem que ter. Tem as mentiras do Chile também. Então, eu acho legal, se vocês gostarem desse vídeo aqui, coloquem aqui se vocês gostaram de saber das grandes mentiras e acabar de saber as verdades. Comentem, compartilhem, joinha, sigam o canal, nós estamos aí crescendo, como vocês podem ver, perdi um inscrito agora, mas estamos crescendo desde ontem. Baixem o e-book gratuito da Teoria das Bandeiras, nosso evento em Porto Alegre, a gente ainda vai decidir a data, evento de São Paulo 17 e 18, e a nossa consultoria, consulta inicial, brasileirosemfronteiras.com.br, todos os links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Certo, pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí